São o Rafael Pepe e o Miguel Florentino e que são de Campo Maior, ambos estão no Centro Educativo Alice Nabeiro e o Rafael diz-me que fui selecionado em 2016 pela RTP para representar Portugal no programa da Eurovisão Eu Consigo Fazer, através deste desafio empreendedor, ter ideias para mudar o mundo e o programa Eco-Escolas Desenvolvidos no SEA. E foi aí que apresentou o projeto dele, Instinto Natural, que nos irá falar e que depois foi o projeto selecionado para representar Portugal neste festival. Trouxe o colega, que é o Miguel, que é também já um fotógrafo de natureza e eles os dois vão com certeza explicar tudo isto muito melhor que ele. Tenha então a palavra. Olá, eu sou o Rafael Pepe, tenho 12 anos e vivo no Centro Educativo Alice Nabeiro Olá, eu sou o Miguel Florentino, tenho 37 anos e venho do Centro Educativo Alice Nabeiro Olá, eu sou o Miguel Florentino, tenho 38 anos e venho do Centro Educativo Alice Nabeiro O Gru é uma árvore que migra, todas as árvores, a maior parte das árvores, muitas árvores migram. A migração pode ser tanto estival como emvernante. A migração emvernante é uma migração que se inicia mais...